Desceu a luz divina Ele anunciou Maria e o verbo encarnou E o verbo encarnou São José foi escolhido pra ser seu guardião Pra ser o pai adotivo do rei da salvação Do rei da salvação Com o poder do Espírito Santo Maria engravidou Bendita, cheia de graça Mas José não aceitou Mas José não aceitou O anjo veio no sonho E São José despertou Ela será sempre virgem Isso é obra do Senhor Isso é obra do Senhor São José pegou Maria E juntos viajou Foi pra gruta em Belém Lá nasceu o Salvador Lá nasceu o Salvador Jesus foi abençoado pelas mãos de Semeão Depois foram pra o Egito Fugiu da perseguição Fugiu da perseguição São José é um homem justo De muita consciência Com a Virgem e com Jesus Ele recebeu a bênção Ele recebeu a bênção Como esposo de Maria São José santificou E como pai adotivo Do nosso Salvador 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 Do nosso Salvador